Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência. Neste conteúdo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns hábitos e dicas fundamentais que podem, sobretudo, auxiliar na boa saúde do nosso cérebro. Preparados? Então, vamos lá! Um recente estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América, em parceria com cientistas da Universidade de Tsuba, no Japão, foi evidenciado cientificamente que a prática de exercícios físicos leves e brandos promove impactos extremamente positivos e salutares para o nosso cérebro. Criando uma rotina com cerca de aproximadamente 10 minutos diários de atividades físicas, já é possível perceber alterações em algumas estruturas cerebrais responsáveis pela nossa memória e também aprimorar funções neuronais ligadas à aprendizagem. E a boa notícia é que essas mudanças surgem muito mais rápido do que somos capazes de imaginar. Tal estudo sugere, contudo, que pessoas que praticam exercícios com regularidade possuem um hipocampo, área cerebral responsável pela nossa memória, muito maior e mais saudável, sendo que, de fato, não há sequer a necessidade de atividades físicas muito intensas e prolongadas, mas exercícios leves que não aceleram desmasiadamente os batimentos cardíacos já propiciam benefícios expressivos e consideráveis. Essa pesquisa foi realizada com jovens universitários. A metodologia empregada pelos pesquisadores consistia em submetê-los à prática de bicicleta ergométrica com velocidade leve, durante dez minutos. Após cada sessão, eles eram transferidos para o interior de uma cabine de ressonância magnética. Então, esses sujeitos realizavam testes de memória, considerados complexos e difíceis, para controle e averiguação dos resultados. Tal bateria de testes era efetuada antes e depois dos exercícios. Para a surpresa dos pesquisadores, os resultados demonstraram que os jovens representavam maior habilidade e velocidade nos testes de memória após pedalarem na bicicleta. O hipocampo desses indivíduos também comportou-se de maneira análoga com partes do cérebro ligadas ao processamento de aprendizagem. Quando pensamos em qualidade de vida, as atividades físicas e alimentação saudável estão no topo da lista. No entanto, cuidar da nossa saúde cerebral também precisa tornar-se uma prioridade em nossas vidas, virando um hábito. O nosso cérebro é, sobretudo, um dos órgãos mais essenciais para a nossa sobrevivência. Sem ele, não teríamos a capacidade de raciocinar, pensar, demonstrar sentimentos e realizar todas as ações necessárias em nossa rotina diária, incluindo a prática de exercícios físicos. Além disso, o bom funcionamento do nosso organismo também depende do cérebro. Tal como o nosso corpo, o cérebro deve e precisa ser exercitado, com exercícios que promovam novas conexões neurais, variados e desafiadores. É possível melhorar habilidades como memória, concentração, foco, raciocínio e flexibilidade cognitiva, através da chamada neuroplasticidade. A capacidade do nosso sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se, quando submetido a novas experiências. Uma rotina regular de ginástica cerebral ajuda a melhorar a nossa memória de trabalho. Um cérebro bem treinado tem uma boa memória operacional, conseguindo reter e acessar as informações armazenadas de forma muito mais rápida e eficiente. Agora é com você. Coloque em prática e melhore desde cedo a sua saúde cerebral. Descubra o mais inovador treinamento de memória operacional. Venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!